Fala Tricolada! Tudo no Manense, Alexandre Antônio para mais um vídeo aqui no canal Tricolada. Vocês estavam com saudades de ver o Fluminense jogar? Pois bem, quarta rodada Fluminense e Volta Redonda às 19h no Engenhão. Esse é o seu pré-jogo que já tinha até, meu pai, tanto tempo que eu não faço pré-jogo. Mas agora, mais um pré-jogo para a gente poder aí desfrutar e assistir o nosso jogo do Fluminense. Informado sobre escalações, como joga fulano, como joga ciclano. Tudo você encontra aqui no pré-jogo do canal Tricolada. Então vamos ao assunto, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para um inscrito chamado Anderson Flu FC, lá do Rio das Ostras. Está fazendo 27 aninhos de idade e pediu que eu mandasse um abraço para ele. Ele pediu lá na live, então a gente está mandando um feliz aniversário aí para o Anderson Flu. Parabéns, irmão! Então vamos falar do pré-jogo, vamos falar desse jogo aí. O Fluminense voltando a jogar depois de muito tempo de paralisação. Então vamos lá, tem uma novidade nesse jogo muito interessante que você pode estar participando disso aí. O Fluminense vai entrar com uma camisa preta, dá um ombro muito bonita, por sinal que os torcedores estão desejosos em comprar. Mas o Mário, na coletiva do Fred, informou que não vai vender, não vai comercializar. Mas tem como você ter essa camisa preta muito bonita. Primeiro, essa camisa preta é uma homenagem, é um luto, na verdade, do Fluminense, homenageando todas as vítimas dessa enfermidade aí que está assolando o Estado. Então é uma camisa de luto que você vai poder ter. Eu vou chegar lá. Debaixo da camisa preta, a camisa de jogo, que é uma camisa branca do Fluminense, na parte do Patrocínio Master, vai ter uma homenagem aos profissionais da saúde que estão aí nessa luta diária. E na parte de trás, uma homenagem estampada à seguinte frase. Vidas negras importam. Aí que chega a oportunidade de você ter essa camisa preta com você. É o seguinte, as 10 pessoas que comprarem mais ingressos simbólicos, aqueles ingressos simbólicos que eu falei no vídeo passado, R$4,00 para sócio e R$9,00 para não sócio. Aquela pessoa que comprar mais ingressos, desses ingressos simbólicos, desse jogo Fluminense, Volta Redondo, que está lá, você pode fazer o check-in, comprar o seu ingresso virtual, que você sabe muito bem para que é, porque você assistiu o meu vídeo passado, que é para ajudar a Fiocruz a encontrar uma vacina, você sabe como é que é. Então, lá para a Fiocruz, todo o dinheiro será revertido para a Fiocruz para ajudar aí na produção de uma vacina e nos estudos para essa enfermidade. Então, além de colaborar, além de fazer essa parte solidária, você pode ter essa camisa, desde que você seja um dos 10 a comprarem mais ingressos aí dessa promoção. Você garante a camisa preta, você vai receber essa camisa preta, enquanto, ó, tem mais, enquanto o maior comprador fica também com a camisa branca. Então, aquele que comprar mais, né, vai ter muito, vai ter essa vantagem de ter a camisa preta e também ter a camisa branca com esse, com esse estampado na frente e nas costas. A palavra vidas negras importam. Olha que legal, você pode tanto ter a camisa preta, como ter a camisa branca, uma camisa especial, uma camisa que, como o Mário falou na coletiva, pode ser histórica. É muito legal você ter essas duas camisas. Então, vai lá, compra o ingresso, compra bastante para tentar ficar entre as 10 pessoas que mais compraram e a que mais contribuiu para conseguir essa camisa branca e a preta. Antes da gente entrar no jogo em si, eu quero falar do Nenê. O Nenê, ele já está treinando com a equipe, já está participando, já está liberado pelo departamento médico. Até perdeu para o Rachão, para o Fred. O Fred tirou uma onda com ele lá na apresentação de que ganhou do time dele no Rachão. Então, graças a Deus, tudo bem com o Nenê. E o Nenê estará prontinho para enfrentar o Macaé lá na última rodada da Taça Rio. Vou falar agora da pontuação geral. O Flamengo está em primeiro nesse momento, com 25 pontos, o Fluminense tem 24. O Flamengo tem 8 vitórias, o Fluminense também tem 8 vitórias. O empate em Fluminense em volta redonda já retoma, o Fluminense já retoma a primeira colocação no geral. Mas nós vamos vencer, se Deus quiser, e vamos ultrapassar o Flamengo de qualquer jeito. Então, esse jogo é importantíssimo para o Fluminense, porque o Flamengo tem um jogo a mais e o Fluminense vai fazer o jogo dele agora domingo. Grupo B. A situação do Fluminense no grupo B. O Fluminense tem 9 pontos, seguido do Madureira com 6. E o Volta Redonda, nosso adversário desse domingo, com 4 pontos. O Fluminense tem 3 vitórias, 0 empates e 0 derrota. Vamos falar agora do Volta Redonda. O Volta Redonda, eu peguei a escalação do Volta Redonda do jogo dele contra o Vasco. Ele jogou contra o Vasco, depois ele pegou o Madureira, o Madureira derrotou o Volta Redonda por 2 a 1. Então, a escalação do Volta Redonda deve ser a mesma que ele utilizou contra o Vasco. É uma escalação mais recuada, mais protegida, mais fechada. Está com a cara que eles vão usar essa formação contra o Fluminense. E é uma formação com 3 volantes. Eles vão jogar primeiro com o goleiro Douglas Borges, o lateral direito é o Oliveira. A dupla de zaga é o Daniel e o Heitor. O lateral esquerdo é o Luiz Paulo. Aí o trio de volantes é o Bruno Barra de um lado, Marcelo do outro e o Alisson um pouquinho mais à frente. São 3 volantes. O Alisson, Bruno Barra e o Marcelo. O meio de campo é o Bernardo na esquerda e o Pedrinho na direita. E isolado lá na frente, jogam só com um no ataque, que é o João Carlos. Toda a tensão com o centroavante de João Carlos. Ele tem 7 gols na competição. Um a menos que o Gabigol. E um a mais do que o Nenê. Então, é um jogador que está ali, está fazendo os golzinhos dele, toda a tensão. O esquema tático do Volta Redonda é o 4-5-1. Ele enche o meio de campo. Ele fez isso contra o Vasco. Botou 3 volantes. 5 caras no meio de campo na marcação e deixa o João Carlos sozinho lá na frente, que sabe fazer gol. Toda a tensão é isso aí. E o nosso Fluminense? O nosso Fluminense já está escalado. Já tem até um vídeo aqui, a gente falou sobre a escalação. A gente vai repetir aqui, porque é um pré-jogo. É bom a gente firmar essa escalação. Moriel no gol, lateral direito é o Gilberto. A dupla de zaga, Nino e Ferraz. Lateral esquerdo, o Egídio. Dupla de volantes, Hudson e Iago. E o Ganso na armação. Segundo informações de quem tirou essa... Extraiu isso lá do sem treinamento e do treinamento, O Marcos Paulo vai ajudar o Ganso na armação do jogo. Deve jogar um pouquinho mais recuado ali ao lado do Ganso. E o Fluminense vai jogar lá no ataque apenas com o Fred e o Evanilson. Então não será um 4-3-3, em si um 4-4-2 com o Fred e o Evanilson na frente. E o Marcos Paulo ao lado do Ganso, auxiliando na marcação. Claro que o Marcos Paulo vai fazer aquilo que ele sabe melhor fazer, que é migrar do meio de campo o ataque. flutuando ali entre esses dois setores do campo. Depois de fazer o resultado, eu espero que o Odaí se utilize das 5 substituições que o Fluminense pode fazer, autorizado pela FIFA. Tanto para evitar o desgaste dos jogadores que estão muito tempo parados, 3 meses sem jogar, para poupar um ou outro. Claro, quando tiver o resultado feito, sem risco nenhum, fazer rodar. E botar a rapaziada também que está há muito tempo sem jogar, para ter uma atividade, para participar do jogo. Isso será interessante. E eu quero muito que ele dê uma oportunidade ao Michel Araújo. E se ele levar o Martinelli também, o volante Martinelli, que ele coloque o garoto para jogar, para a gente poder dar uma observada no garoto, aí como é que ele encara jogar numa equipe profissional. Principalmente também, cara, o Michel Araújo, que a gente precisa avaliar, olhar mais esse jogador, que tem dado pouca oportunidade para o Michel Araújo aí, esse uruguaio que parece ser muito bom de bola. Bom, uma coisa muito interessante para esse jogo, para quem gosta de números, de recordes, principalmente relacionados ao Fred, o Fred pode bater um recorde nesse jogo aí no Engenhão. O Louco Abreu tem 41 gols lá no Engenhão, ex-jogador do Botafogo. E o Fred pode muito bem ultrapassar essa marca do Louco Abreu e ser o maior artilheiro da história do Engenhão. Engenhão foi palco de uma final do Brasileirão, que o Fluminense conquistou em 2010. Em 2012, na campanha de 2012, o Fluminense fez toda a sua campanha jogando no Engenhão. Então o Fred fez bastante gols e se fizer aí uns dois gols a mais, fazer dois gols, já iguala ao Louco Abreu. Se fizer três contra o Walter Redondo, melhor ainda que ele fica disparado, o maior artilheiro da história do estádio, que um dia foi chamado de João Avelange, um tricolor histórico da história do Fluminense, ex-presidente da FIFA. Então vamos lá, mais um motivo para a gente torcer por o Fred nesse jogo de domingo aí, para ele conseguir bater esse recorde aí no Engenhão, que é muito legal. Que o Engenhão é conhecido como nosso salão de festa, onde nós fazemos a nossa festa. Como eu falei, ganhamos um título jogando lá, gol do Sheik, e o outro jogo, o jogo da faixa lá do 2012, a gente recebeu a faixa lá no Engenhão. Então nós estamos muito ligados a esse estádio. Vamos torcer com tranquilidade no sofá, vai passar na Sport TV e vai passar no Premiere. Então vamos assistir em casa, com a família, nada de chamar vizinho, parente para assistir o jogo, vamos evitar aglomeração, vamos esperar essa poeira baixar aí, cada um com a sua família dentro de casa, e o Fluminense vai vencer essa partida e retomar a pontuação aí no geral. Então é isso aí, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por assistirem, pelo like deixado, pela inscrição no canal. Ó, dá uma moral lá no Seja Membro para ajudar o canal. E outra coisa, não se esqueça, domingo live às 22 horas. A gente vai assistir o jogo nesse domingo, tá? A gente vai assistir o jogo, o jogo é 7 horas da noite, 19 horas, e às 10 horas a gente vai comentar tudo sobre esse jogo. Vamos falar tudo, como o Fluminense jogou, o que achou. A gente vai bater aquele papo do pós-jogo de Fluminense e Volta Redonda lá no Engenho. Espero vocês. Fiquem com Deus, até o próximo Fluminense. Fiquem com Deus, até o próximo Fluminense e Volta Redonda lá no Engenho.